Olá, turminha! Olá, família! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Andresa do C. Algodão Doce, Instituto Anjos Solidários, e eu estou muito bem também, crianças. Hoje estou aqui no C.I. para gravar mais uma videoaula para todos vocês. E hoje a professora Andresa vai contar uma história, isso mesmo, uma história que tem a participação do leão. O que será que vai acontecer com o leão, crianças? Vocês estão curiosos? Então, vamos prestar bastante atenção na história de hoje e chamem toda a família para acompanhar a nossa videoaula, tá bom? Então, vamos começar? Era uma vez um leão. Ele vivia numa floresta com seus outros amiguinhos. Só que o leão, ultimamente, estava muito triste, crianças. Não queria brincar, só queria saber de ficar sozinho. Então, os seus amigos foram percebendo que ele estava muito triste. Aí apareceu a alça-pintada, a girafa e a raposa e todos foram visitar o leão. Perguntaram o que estava acontecendo. Meu amigo, o que está acontecendo com você? Ele anda muito triste, não quer mais brincar. Você não era assim, disse a girafa. Aí o leão respondeu, Nossa, eu ando com muita dor de dente. Dor de dente? Falou a alça-pintada. Mas como assim? Por que será? Eu não sei, mas estou com muita dor de dente. Não consigo nem comer. Nossa, os amiguinhos ficaram tão preocupados com o leão. Então, a raposa teve uma ideia de chamar um grande amigo que era o hipopótamo. O hipopótamo cuidava de todos os animais daquela floresta. Todos os animais que se machucavam, ele cuidava. Então, a raposa chamou o hipopótamo e explicou o que estava acontecendo. Olha, hipopótamo, o nosso amigo leão está com muita dor de dente. Você poderia olhar o que está acontecendo? Mas é claro que sim, respondeu o hipopótamo. Foi até o leão e pediu para o leão abrir aquela bocona, mas bem grande. Então, o leão estava com muito, mas muito medo, crianças. E o hipopótamo falou, Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Só quero ver o que está acontecendo com o seu dente. E o leão abriu a bocona. Uau! Quando abriu a boca, crianças, o dente do leão estava estragado. Crianças, estava muito, mas muito estragado. Por isso que ele estava com muita dor de dente. Aí, apareceu com um dente bem grandão. Olha, crianças! Ele apareceu lá na floresta. Enquanto o leão estava com a boca aberta, o dente apareceu e explicou que temos que higienizar os nossos dentes, crianças. Temos que escovar os dentes todos os dias após as refeições. Não podemos deixar de escovar os dentes, porque senão eles podem ficar dodói, crianças. Então, o dente apareceu e explicou a todos os animais da floresta que eles tinham que comer, mas tinham que lavar os dentinhos com a escova e o creme dental, crianças. Vocês vão fazer assim, disse o dentinho. Vão pegar a escova e vão colocar o creminho dental e vão escovar os dentes, deixar ele bem branquinho. Aí, o dente falou. Entendeu o que eu quis dizer, animaizinhos? Sim, sim! Todos responderam que sim. Então, o leão já aprendeu a lição, crianças, que toda vez tem que escovar os dentinhos. Aí, o hipopótamo foi lá, olhou a boca novamente do leão e arrancou o dente estragado do leão, crianças. E daí em diante, o leão nunca mais sentiu dor de dente, porque depois que arrancou aquele dente estragado, ele passou a escovar os dentes todos os dias e nunca mais teve dor de dente. E os seus amiguinhos também escovaram os dentes todos os dias. E vocês, crianças, estão escovando os dentinhos? Eu espero que sim! A ProAndresa também! E aí, crianças, gostaram da nossa historinha de hoje? Eu espero que sim, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com muito, muito mais para todos vocês, tá? Um super beijo! Tchau, crianças! Tchau, crianças!